E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui no canal de trollagem. Faz muito tempo que eu não faço alguma trollagem com algum amigo meu. E hoje eu vou trollar uma amiga minha. Vou tentar trollar. Vamos ver se vai dar certo, não é mesmo? Bom, o que que eu vou fazer? Vocês conhecem a minha amiga Letícia. E eu marquei com a Letícia da gente ir lá na Casa Nova pra me mostrar pra ela. Eu ainda não me mudei pra lá, mas todo dia eu tô indo lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu combinei com ela pra gente ir lá pra ela conhecer a casa, né mano? Afinal a Letícia já me ajudou muito e eu acho muito bom eu pegar e mostrar a casa pra ela. Eu acho que ela vai gostar, não é mesmo? Só que eu queria fazer um teste com ela. Muita gente comenta pra me testar se ela é interesseira. Isso mesmo, o pessoal comenta pra testar se minha amiga é interesseira. E hoje eu vou fazer isso. Eu vou buscar ela, eu vou de todo dia. Vamos ver se em algum momento ela vai ficar brava, vamos ver se ela não vai gostar ou até negar a carona. Vamos ver se isso aí vai acontecer. Bom, lembrando, se você ainda não foi inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, beleza? Ajuda a gente a chegar a 5 milhões de inscritos. Se inscreve aí no canal agora pra mim continuar a trazer mais trollagens desse tipo aqui pra vocês. Então você tem que parar tudo e já se inscrever aqui agora, beleza? E lembrando, quem quiser uma camiseta dessa aqui do canal ou uma blusa, no primeiro link da descrição tá lá no meu site, beleza? Envia pra todo lugar do Brasil e pode pagar tanto no boleto ou no cartão de crédito. Tá muito top site, vai lá e garante a sua. Bom, agora vamos lá buscar ela. Eu só vou passar ali no posto pra encher o pneu da moto, beleza? Então vamos que vamos. Tá enchendo, tá enchendo. Pronto, um já foi, falta o outro. Nossa, tava bem murcho, ó, tava com 11. Pronto, agora que o pneu tá cheio, tá calibrado certinho, agora a gente pode ir lá. Vamos nessa, tá muito quente e eu não vejo a hora de voltar lá pra casa. E hoje eu quero entrar na piscina, mano, tá muito calor. Bom, tamo indo lá buscar ela, espero que o microfone não esteja dando aqueles pau. Ele dá aquele pau mais quando tá acelerando a moto, quer ver, ó. Estralou? Se estralou, deixa o like. Se não estralou, você deixa o like também. E vamos lá buscar a Letícia, ela tá me esperando. Eu não falei que eu ia de Tuday, vamos ver se ela vai ter alguma reação estranha. Vamos ver se ela vai reclamar, vamos ver se ela não vai achar ruim, não sei. Vamos fazer esse teste com a nossa amiga, galera. E na hora que eu estiver chegando lá, eu já volto o vídeo com vocês então, beleza? Agora nós dá top speed na Tuday, galera. Agora é top speed, ó o painel. Deu 7,80. Oh, meu Deus! 7,80! Ô, painel! Ô, painel! Ô, painel! Ô, painel! Ai, meu Deus, freio que deu um radar ali. Vai passar das 50. Foi a maior velocidade que a Tuday já pegou na vida. Ih, tomou um pá do Ford K. Estamos chegando na casa dela, vamos ver, mano, a reação dela. Vai chegar com a Tudayzinha. E, mano, a Tudayzinha, o escape dela já queimei a batata da perna ali hoje. A Tudayzinha é tensa esse negócio, galera. A Tudayzinha queima os outros, ela dá tiro, o escape dela queima a perna, o painel é maluco, entendeu? Essa moto aqui é louca, mano. Essa moto aqui é cheia dos trâmites. Vamos ver. Como chegar causando na casa de uma mina. Mano, eu tô esperando a Letícia aqui no Mac. Eu falei que queria vir no Mac e eu cheguei na casa dela. Ela nem tava lá na casa dela. Eu acho que eu acabei demorando demais. Eu liguei pra ela e ela falou que veio pro centro. E ela falou pra mim esperar ela aqui. Então, eu peguei e vim pra cá. Eu tô aqui com a Tudayzinha. Já trouxe até um capacetinho pra ela. Vamos ver a reação dela na hora que eu falar pra ela que a gente vai de Tudayzinha. Que não deu pra 20Jzinha. A gente vai descobrir se minha amiga realmente é a interesseira. Vamos ver se ela é interesseira ou não. Vamos ver se ela vai achar ruim, se ela vai achar bom. A gente ir na Tudayzinha. Vamos esperá-la aqui. E já eu volto a hora que ela estiver voltando. Chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Meu, você vai me matar, né? Certeza. Pô, você pega e vou na sua casa, chega lá e você não tá? Eu te mandei mensagem. Só que não deu entrega. Eu acho que acabou minha internet já. A cobra é complicado. Você mandou mensagem pra mim? Eu mandei. Só que não deu entrega, sabe? Não chegou nada aqui, não. Não deu entrega. Eu acho que minha internet já era. Pobre. Mas aí minha mãe me falou, vamos lá comigo, não sei o que, não sei o que. Daí eu fui. Foi mal, sério. Tá esperando faz um tempo aqui? Ah, cheguei aqui agora. Vim correndo, meu. Vim correndo? Liguei ali a primeira, a terceira, a quarta. Tava no centro. Só que só tem um problema. Mais que os problemas dele, fala. A gente não vai ter aqui de ônibus. Ah, tô acostumada já de boa. Não é de busão? Ué, tô acostumada a andar de Mercedes aqui, ó. Mercedes amarela. Mercedes amarela? É, porque aqui o busão é amarelo, entendeu? O XJ quebrou. Arrasou. Vamos de busão, é sério mesmo. Vamos? Vamos, é. Tô brincando. Ué? Era só pra ver o que você ia falar, sério. Ah, achei que ia dar um rolê de ônibus com o Jocê. Já ia falar, ó. Mas não é, tá em outra máquina hoje. Deixa eu zoar. Qual? Ah, Tudei. Ó, eu só vou se eu for pilotando, hein? Dirigindo, é sério. Mas aquele dia eu te ensinei a Letícia, você ainda não sabe bem. Não, mas eu só vou se eu vou... Ah, não adianta. Só vou com a Tudei se eu for dirigindo. Galera, eu ensinei ela a dirigir uma vez só. E eu já tô craque. E eu já saí na boléia com ela aqui agora. Não sei se vai dar muito certo. Eu queria ensinar ela mesmo a andar na XJ. Mas eu acho que ela tem que aprender mais ainda na Tudei pra pegar a XJ. Ah, mas eu queria muito. Seus loucos da cabeça, bate aí, aperta o dedo nesse like aí. 100 mil likes que a gente vai andar cá. Eu ando pilotando a XJ, entendeu? Como é que me ensine? Então, arrasa. Antes da gente ir lá em casa, que eu vou lá pra ela conhecer a casa nova, a gente vai tomar um milkshake ali, porque eu tô com muita ceia. Casinha nova. Ah, tá que tal, menino? Louco da cabeça. Você vai querer um milkshake também? Rafa, gordo não é? É, gordo. Ela faz dieta? Não tô de dieta. Já cortei. Eu almocei uma montanha russa de feijão, de arroz, carne, bicho, hein? Comi na minha avó hoje. Então, ó a barriga aqui, Fih. Para já, desisti da dieta. A dieta não é pra mim não, o negócio é bruto. Vamos tomar um milkshake, então. E a gente vai lá. Tá, beleza, arrasou, vamos. Você não vai querer mesmo? Claro que eu vou. Você não pegou um pra você? Eu te vou pedecer. Não, porque eu queria o seu. Você tá pegando pra não usar, é? Que delícia. Não, é verdade, é porque eu não quis mesmo. É muito doce, olha lá. Me dá mais sede, eu tô morrendo de sede, tá muito calor. É isso mesmo, pessoal, do jeito que tá estralando, moleque. Nossa senhora, e é muito doce, já me deu sede. Bom, vamos terminar de tomar esse milkshake aqui. Tá top, só que realmente é muito doce. E parece que dá mais sede ainda. E aí a gente vai lá pra casa e dá até pra dar um tipo lá na piscina, hein, Letícia? Porque tá calor, hein, meu? Nossa, tá muito quente, tô devendo. É, né? Então, vamos terminar aqui e já a gente chega lá em casa. Graças a Deus. Nem chegando aqui, você já quer carregar o celular? É lógico, né, meu? Carrega lá pra dentro. Então, vamos. Você me apresenta o celular do celular. Meu lar do celular? Novo lar do celular. Entre. Ai, gente, eu vou ver essa casa do Máquina 21. Nossa! Tudo todo, hein? Aqui, ó, é a sala. Top. E aqui é o boteco. Qualquer coisa, acende o canal pra mim, vai ver cerveja ali. Faz uma... Fazer umas tequilas assim, ó. Os brindes. E aqui, ó, quer ver? Meu Deus, vamos ver. Ó, aqui é o escadão. Eu amo escada, só pra avisar. É uma escada. E aqui, ó, que não tem nem muito o que ver. É um quartinho que dá pra gente fazer alguma coisa. Eu tô lendo o comentário que os inscritos estão deixando no vídeo pra ver o que dá pra fazer aqui nesse quartinho aí. Ah, dá pra fazer bastante coisa. É grandão, né? E é bem bonito. Aqui é o banheiro? É um banheiro. Deixa eu já ver, já acho. Tem que, ó, eu vou usar ele. Você vai usar ele? Vou, né? Vai cortar a roda do macaco? Vai encarar tudo dentro de mim, já. Que nojo. Bicadinha. Um top só de estalagem. Gente, eu amo escada, viu? Pera que esse é um bato? Nossa, que lindo! Vou mostrar pra ela o jeito que é aqui a parte de cima. Aqui. Rapidinho, já sabe quando ele tá. Isso aqui é mesmo de ficar sem bateria, hein? Um quarto. Nossa! Nossa! Poder, hein? Cadê a roupa aqui já? Não tem nada ainda, não consegui me mudar. Por causa que a internet ainda não tá... Pô, sacadinha. Vou te mostrar o meu banheiro. Meu banheiro é muito zica. Aqui, ó, é meu quarto. Pode sentar no seu quarto? Pode. Posso mesmo? Vai. Tá bom. Não tem nada dentro do quarto. Nossa, mas é top, hein? Só tem que colocar ali a televisão. Ali tá o mood. E a cama. E ali tem um arzinho já também. Ó, o arzinho. Nossa, gostei, hein? Aqui é o closet. Nossa, que chique, hein? Todo rico ele. Olha ele. Eu não tenho closet. Olha, o arzinho, como que pega alguma coisa lá em cima? Agora, eu gostei mesmo do banheiro aqui dentro. Não, só vai dar o Mike naquela banheira ali, ó. De boa, tal. Relaxando. Relaxando. Deve ser isso, viu? Sinta-se em casa. Cara, que top. Meu, imagina você ter lá, tá aqui dentro? Não, aperta o banheiro. Show. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem mais coisa. Nossa senhora, que também de cadê? Aquela sacadinha ali que é o negócio mais louco do Brasil. É outro banheiro. É outro banheiro. É essa sacadinha aqui, Letícia, ó. É onde que o bicho pega. Aí, ó. Dá pra pular daqui de cima. Eita. Tiozinho tá ali dando um trato na piscina pra nós. Vai ficar tudo brilhando. Top, hein? Tem coragem de pular daqui de cima? Daqui de cima? É. Você tá maluco? Tiozinho, já morreu alguém pulando daqui de cima na piscina? Não. Não? Já pularam? Mas não pularam ainda. Ah, então. Então eu não vou ser esse alguém que pode tentar fazer... Ele falou que ninguém pulou ainda. Então. Nós é sempre o primeiro em tudo que nós faz na vida. Então vai você primeiro. Você faz primeiro. Se você não morrer, eu vou. Tá bom. Vamos esperar o piscinzinho terminar o trato na piscina. A piscina é top, hein? Topzinha, né? Água branquinha. Já dá vontade de amarrujo já. Tchibum. Tá muito calor. Nossa, tá muito quente. Vamos lá. Tem uma parte ali embaixo ainda. Tem mais? É. Ainda não vou conseguir te mostrar tudo. E ali, ó. Você não entra naquele quarto ali, tá? Por quê? Porque é o quartinho. É, eu não vou dar detalhes. É só não entrar lá. Beleza? Beleza. Vamos descer a escada. Descada, 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 descada. Você sempre faz um charminho, né? Para descer a escada. Que bom, você é certo. Obrigada. Descada, 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 descada. Agora eu vou descer a escada, ó. Viu o que tá acusando? E a cozinha? Ó, já não tô avisando. Se um dia você quiser vir aqui cozinhar pra mim, ajudar eu no ranco, fazer um arroz, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Vem cá. Tá vendo esse banquinho aqui? Hã? Senta e espera sentar. Por quê? E eu vou fazer comida? Você não faz? Ah, eu manjo, mas tô preparada não. Ai, que triste, gente. Eu achei que a Letícia era para casar. Então a Letícia não é para casar. Brincadeira. Posso pensar no seu caso, gente. Eu não sou muito boa. Meu arrozinho, estrogonofe. Você gosta de estrogonofe? Gosto. Você gosta mesmo? Eu gosto. Estrogonofe é mó bom. Aquele com molho meio laranjada, né? Ah, então tá. Ó, você tá ficando até fortinho aqui já, hein? Nossa, gente. A câmera é levinha, né? Segurar essa câmera aqui já faz. Não precisa ir para a academia. Bom, Letícia, esse fundo ali você já conheceu? Pera. Por que você tirou essa plaquinha? Você não é o Vicente Solidário? Eu não tirei, já estava sem. Ah, tá. Então, ó, coloque. Porque o Mike 021 é o Vicente Solidário. Tá vendo que é um barulho desse Jota. Imagina os vizinhos acordando com o despertador J6. E aqui é o fundo. Nossa, top. É o tchuzinho ali. Tem um ventiladorzinho aqui. Cadê um tchubum lá na piscina? Ou depois? Ah, depois, né? Depois. Aí eu já aproveito e já tomo um banho da semana. E bom, galera. A Letícia conheceu aqui a casa. A gente buscou ela. Que lindo, cara. Vocês são lindas, né? Que emoção. Olha eu na cozinha já. Mentira, eu vou fazer comidinhas. E bom, galera. A gente testou se nossa amiga aqui ia reclamar de vir de ônibus hoje e todê. E a gente se deu mal, né? Porque... Ah, então pera. Porque eu não estava sabendo disso, não. Você estava fazendo um teste comigo, entendeu? Eu estava aqui. O bagulho é louco. Ah, pode ter essa vergonha. Talvez você não me conhece. Ué, vai saber. Ah, vai saber. De busão. Vai saber. Você não quer andar... Gente, eu ando de ônibus, entendeu? Eu estou louco para ter um fusquinha. Para. Então, galera. No vídeo de hoje a Letícia provou que não é interesseira. E ela já aproveitou e conheceu a casa aqui. Eu vou chamar ela para vir aqui mais vezes para a gente gravar alguns vídeos. Comenta aí abaixo coisas que vocês acham que a gente pode gravar aqui na casa. Que a gente vai estar lendo todos os comentários. Não é mesmo, Letícia? Com certeza. Dá aqueles 100 mil likes lá, hein? No começo do vídeo. E se você quiser comprar uma camiseta dessa aqui, ó. Ou uma blusa do canal. Vai lá no primeiro link da descrição que está lá no meu site. Beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espera. Eu quero uma. Só para avisar, viu? Eu tenho que vir na uma. Tchau, beijo. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.